Uma das queridas atrizes, infelizmente, faleceu neste domingo, agora há pouco. Essas e outras notícias, pessoal, daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês, que são novos por aqui, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos agora para as notícias de hoje. E abrimos, pessoal, esse giro de notícias envolvendo um dos queridos cantores do Brasil, Chico Buarque, isto mesmo, para quem não sabe, né, gente, ele foi internado às pressas aos 79 anos de idade e temos aqui, pessoal, notícias atualizadas sobre o seu estado de saúde. Pois bem, gente, para quem não está por dentro deste assunto, pessoal, vale lembrar que Chico Buarque é um dos queridos artistas do Brasil, ele que aos seus 79 anos, então, foi submetido a uma artroscopia no joelho direito em um hospital no Rio de Janeiro. O procedimento, minimamente, pessoal invasivo foi realizado devido ao diagnóstico de artrose, um desgaste das articulações do joelho que estava limitado, limitando, na verdade, os movimentos do cantor. A informação foi divulgada pela jornalista Anselmo, do coluna jornal O Globo. Chico Buarque, conhecido por sua paixão pelo futebol também e adapto, né, gente, às atividades físicas, deve ter uma recuperação rápida e tranquila, pessoal, graças à natureza pouco invasiva da cirurgia. Isso permitirá, então, que ele retorne aí, gente, em breve à sua carreira nos palcos e ao campo de futebol. Até o momento, gente, a assessoria de imprensa do cantor não se manifestou sobre o procedimento, mas a artroscopia é uma técnica que utiliza aí a artroscópio fazendo, né, gente, pequenos furos no joelho do paciente para a passagem do tubo. A cirurgia é realizada por vídeo e, geralmente, tem uma duração curta. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações atualizadas sobre o estado de saúde do cantor, pessoal, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E vamos agora, gente, para outra notícia urgente que acaba de chegar também. Uma das queridas artistas do Brasil, Regina Cazé, gente. Uma notícia, pessoal, que é muito preocupante aí, gente, envolvendo a atriz Regina Cazé. Isso, para quem não sabe, gente, a querida artista passou por um momento bastante delicado envolvendo aí, gente, sua filha. Então, gente, a atriz usou suas redes sociais para fazer um desabafo sobre um preconceito sofrido por sua filha, Benedita Zerbini, de 34 anos, que é surda. Em uma conversa, gente franca com seus seguidores, a atriz revelou que, frequentemente, quando as pessoas percebem que a filha dela usa os aparelhos auditivos, começam a gritar e fazer gestos exagerados, pessoal, como se ela fosse incapaz de compreender o que está sendo dito. A atriz classificou tais atitudes como uma palhaçada. Ela ainda relembrou um episódio em uma loja de roupas, aonde, então, a lojista atendente da loja, gente, ao invés de dirigir diretamente a Benedita, que estava ali para fazer suas compras, optou por se comunicar com Regina Cazé, questionando sobre os gostos da filha. Então, gente, a atriz fez um longo desabafo, dizendo assim, Ave Maria, quantos preconceitos! Se a pessoa percebia que ela usava aparelho, a pessoa começa a berrar com ela, falar assim, fazer gestos, um exagero, uma palhaçada, nossa, todo tipo de preconceito. Iniciou, gente, a atriz, a editora das flores, né, pessoal, uma querida artista. Apesar dos desafios, Regina Cazé ressaltou que, nos dias atuais, o preconceito sofrido por Benedita tem diminuído. Isso se deve, em parte, do fato da sua filha ter falado abertamente sobre a condição de saúde, o que tem gerado uma reação mais empática por parte das pessoas. A atriz expressou seu orgulho pelo fato da herdeira ser uma importante porta-voz da causa. E é isso aí, gente, se vocês passam com seus filhos algo parecido assim, gente, deixa aqui nos comentários também, se vocês concordam também com o posicionamento aí, né, gente, da atriz Regina Cazé, que se revoltou-se contra o preconceito sofrido pela sua filha surda. E eu quero saber a opinião de vocês também, pessoal, comente aqui abaixo. E vamos agora, gente, para a outra notícia que acaba de chegar. A atriz brasileira, pessoal, muito conhecida pelos seus personagens marcantes em novelas. Notícia, gente, envolvendo a atriz Natália Timberg. Isto mesmo, para quem não sabe, gente, a atriz deu um susto aí, gente, nas pessoas, principalmente os fãs que gostam muito da atriz. Isso porque ela completou 94 anos e o nome dela foi parar aí, gente, no Twitter. Natália Timberlê, como um dos assuntos mais comentados, pessoal. E muitas pessoas ficaram preocupadas aí, gente. Mas calma, pessoal, o mundo da teledramaturgia tem motivos para comemorar o Nesse Sábado, né, gente, a Natália Timberlê, que é um dos nomes importantes dos palcos e das novelas do país. A famosa completou 94 anos. A veterana da Globo tem ganhado felicitações por parte dos fãs desde a primeira hora do dia do seu aniversário, né, gente. O perfil que presta homenagens diárias à querida atriz da Globo, né, gente, diz assim. Muito obrigada por tudo que você tem feito pelas artes do Brasil. Certamente o teatro é um lugar muito graças à sua presença. Feliz vida. Desejo, gente, várias pessoas, né, gente, principalmente aí os fãs da querida atriz brasileira, pessoal. A artista, né, gente, ficou bastante conhecida pelo seu público, né, gente, por personagens marcantes em novelas. Ela é que é uma das veteranas atrizes, uma carreira brilhante, né, gente, aí no cenário artístico brasileiro. E se vocês gostam muito também da cantora, pessoal, na verdade, atriz, gente, me desculpe, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês também. E assim que sugirem mais informações, pessoal, atualizada, outra informação atualizada que eu tenho pra vocês aqui, gente, envolvendo essa querida atriz, é que ela vai voltar aí, né, gente, vai voltar às novelas brasileiras, a próxima novela, Fuzuê, da Rede Globo. E vocês que estavam com muita saudade da atriz vão poder revê-la de novo aí, gente, em seus trabalhos, em novelas também. É uma ótima notícia, né, gente. E é isso aí, pessoal, agora a gente vai para outra notícia muito triste, envolvendo uma querida atriz que, infelizmente, veio a falecer. Aos 75 anos de idade, gente, uma querida atriz, infelizmente, faleceu neste domingo. Linda Leigh Silvan, conhecida durante sua carreira de atriz como Linda Hines, faleceu, infelizmente, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A notícia, pessoal, de sua morte só chegou ao conhecimento público na última sexta-feira, pessoal, a família não divulgou a causa, mas afirmou que ela morreu pacificamente. Ela, que é de 47, em Miami, Flórida, Linda, mergulhou no mundo pessoal do entretenimento de forma não convencional, estreando no cinema em 69, como uma médica na minissérie e no filme Monstro Japonês, do mestre Kaishu Isshu Honda, diretor de Godzilla, o original. Isto mesmo, pelo mais uma triste notícia, né, gente, infelizmente, da querida atriz Linda Hines, atriz de outra face de violência, também, que é um grande sucesso de sua carreira. Nos deixa aos 75 anos. E é isso aí, gente, essas foram as notícias de hoje, eu fico por aqui, beijo grande no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.